Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Antenor chega a casa de Patrícia e não percebe que sua mãe está no jardim. Patrícia avisa ao pai que convidou Vanessa para o jantar. Rafael avisa a Antenor que ele precisa devolver a moto que pegou emprestada. Tereza Cristina conversa com Griselda. Tereza Cristina culpa a Crow por Patrícia ter convidado Vanessa para o jantar. Daniel avisa a Antenor que Griselda esteve na mansão e ele se preocupa. Guaraci corteja Griselda que não lhe dá atenção. René contraria Tereza Cristina e pede que Vanessa vá ao Levemon. Fazer uma entrevista para o cargo de recepcionista. Tereza Cristina exige que a mãe de Antenor esteja presente na festa oficial de noivado de sua filha. Griselda procura Celeste. Antenor devolve a moto para Rafael e pede sua ajuda para continuar mantendo a história para Patrícia. Griselda repreende Antenor por tê-la destratado na faculdade.